Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No sofá da sala de casa, ao lado da esposa Iris, Silvio Santos manda recado a Tiago Abravanel. No vídeo, Silvio deseja uma boa sorte ao neto, que está participando de um programa na Globo. Veja. Oi, Tiago, parabéns, foi muito boa a sua exibição. Agora tem que caprichar na final, quem é que você vai escolher, hein? Tem que caprichar na final para ver se você ganha. A gente vai ficar torcendo aqui, hein? Parabéns, um abraço. E gostei de ver as filhas do Nelson Nédi lá na plateia também, que tinham homenageando, te prestigiando. Foi bom, boa apresentação, muito boa. Você é muito querido, viu? E a plateia, 10, foi o único 10 da plateia que eu vi para você. Ainda bem, né? Muito legal, a gente ficou emocionado. Ótimo. Beijo. Parabéns, Tiago. Tchau, tchau. Então esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, ativar as notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.